É tudo que nunca acabará, somos a fuga que não para de cantar É de fogo, na lenda leão 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 Você é meu dia milhueira, meu dia fora e não importa a maneira O sentimento que nunca acabará É de fogo, na lenda leão 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 Você é meu dia milhueira, meu dia fora e não importa a maneira O sentimento que nunca acabará Vamos subir ao meu tricolor